Aí pessoal, tô com o Sissão aqui ó, malvadão, fazendo aí o Pipa pro Tess e pro Tadeuzinho aí ó, nosso Tadeuzinho Tess e Tadeuzinho? É Aí meninos, vai tá levando aí ó, o malvadão original pra vocês aí ó, fazendo aqui na hora pra vocês hein, certo? Tamo junto aí a família do Capão aí ó, é nóis Abraço aí pra todo mundo aí ó, o malvadão Aí ó, ó o Pipão, o primeiro já saiu aí ó, só falta o bico E o que vai sair aqui agora? Tem que troca Contar que tem meu primo também, o Ale, o Ale que tá afastado aí, machucou a mão né Correndo atrás de Pipa, é apaixonado pô, é o nosso parceiro, é o meu e do meu filho aí direto Tá na Xepa, logo mais ele tá voltando aí Você machucou na Xepa? É Ó, olha aí, ó, se cuida aí pai, pra nós tá empinando um Pipa Vamos acompanhar depois lá no Amantes na Xepa lá, vai tá lá no YouTube lá Amantes na Xepa? Isso Então você falou comigo no Instagram, é o meu, ó Tô certeza que eu vi esse daí É, o nosso na Xepa Tá na Rora, meu filho aí Tá na Rora, meu filho aí Tá na Rora, meu filho aí Cheio de Pipa Uns 500 Pipa dentro de casa lá, que não acaba não Tô louco, aí sim Aí já dá pra montar uma loja lá Ô, que isso, o negócio é incentivar a molecada lá na Olha aí, Luiz aí ó É, então, a molecada aí ó, só acompanhando aí ó É, hoje tá chovendo É, todo mundo soltando Pipa aí ó Pega um geladinho, um rato e tal Mas nem vende aqui Mas pega mais pra ele ficar brincando aí É, é legal isso Então, os Pipa que eu tô pegando lá, eu tô juntando que eu vou Na comunidade e vou levar pra molecada Ó, legal, hein meu Vou marcar lá de fazer uma visita lá Boa, vai ser legal a sua presença lá, hein meu Vamos que vamos, pai, mas chega mesmo Marcar sim pra vocês irem lá Vamos, pode Festival lá, Bambu Bambu, será o passado Nossa, não fala isso Nossa, mano Eu gosto um pouco disso Olha aí, cara Eu tomo banho de cortante, velho Ainda mais quando subir o seu Pipa, eu vou lá pra Xepa Aí sim, mano Não torcendo pra você ser cortado, né, mãe Vou ficar lá na espera Eu subi louco, eu boto no alto, tá com a linha rápida Eu tenho um problema com o Pipa no alto Eu não gosto de ficar muito tempo com a Pipa, não Tem um ali que fez história, né, gente? É, aquele ali fez história Aquele ali, ó Aquele ali, nós cortamos, ó Eu cortei com esse Pipa aí, três Com esse daí? É, aí nós tava em seis, cara Era o último Pipa do dia Aí eu peguei esse daí, eu cortei três com ele Ele é de um metro Acho que tava com setenta de rabiola Aí eu cortei três Aí os caras começaram, agora é ele, agora é ele Um pegou, outro mais dois Outro mais um, outro mais três Aí um cara foi, quando eu peguei O cara foi, cortou minha rabiola e envergação Aí eu comecei a puxar, puxar, puxar Trouxe o Pipa, mano Aí eu falei, vou guardar Vai guardar? Aí nós guardamos, todo mundo assinando Ah, legal Mas todo mundo deu relinho com ele Foi da hora É que nem a história desse daí, né Que o Cássio pegou lá na Ipiranga Esse aí eu acompanhei Esse daí atravessou a Zona Leste, Zona Sul Assinado até atrás e tudo Show de bola Isso aí É isso aí Olha o biquinho aí, ó Só o malvadão faz isso, hein Faz na hora, pô Os meninos merecem É que é ao vivo Os meninos merecem Entendeu? Quantos aninhos? Qual o nome do minicauro de aniversário? É o Tadeu Tadeu Henrique Doze anos Doze anos? É É isso aí, Tadeu Henrique Os parabéns aí da família malvadão, certo? Tamo aqui, ó Seu papai, ó Vou te falar, hein Paisão, menino Vem aqui Pegou os malvadões Ainda estão fazendo a hora pra você Esse pai é show, hein Não é qualquer paisão, não Que vem de lá do Capão Redondo Pra buscar o malvadão aí Pra você E ele nem sabe que eu tô aqui Quando ele souber Depois que ele ver o vídeo Vai gostar, né Nem sabe Pode dizer que o amor É uma certeza É uma verdade Enfim Seca de no canto Tá procurando Salve Isso aí, dá um salve aqui com o celular, senão ele não vai aguentar Muito obrigado aí, profissional mesmo, mestre Tadeu 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 e o menininho lá Tadeu Henrique Tadeu Henrique E o Testa do Capão Qualquer o Testa do Capão, quem mais? Testa do Capão Alexandre Alexandre Pessoal da Zona Sul todinha Toda a rapaziada aí da Zona Sul, o novo Adão se são aí, ó Tá mandando um forte abraço aí pra todos vocês, certo? Continue aí empinando pipa, ensinando a molecada Tirar ela das coisas ruins da rua e levar pra arte, certo família? Tamo junto, um forte abraço a todos vocês É nóis, isso é um moradão